Música O refrão abre as portas para o forró do grupo brasiliense Balalaika. Na estrada desde 2005, a banda gravou o primeiro álbum em 2007 e já representou o Centro-Oeste em alguns festivais Brasil afora. Você confere agora o som da banda Balalaika. Ele chegou no forró e chamou as meninas pra dançar no salão. Eu sou a noiteira feito mestre que ensina forró, shot, baião, rosto e o acelerado. Caprichou no baião, eu sou um shot bem levado. Arrastando o pé no chão. Quando pegou a morena, vi parceira pra dançar. Eu parei pra olhar. Tem um show de academia, fez o sapato quebrar. Fez o sapato quebrar. O forró da Balalaika é de quebrar o sapato. É de quebrar o sapato. O forró da Balalaika é de quebrar o sapato. Quebra! É de quebrar o sapato. O forró da Balalaika é de quebrar. É de quebrar o sapato. O forró da Balalaika é de quebrar o sapato. É de quebrar o sapato. Esse é o forró de quebrar o sapo! Oi meninos, bem-vindos ao refrão. Olá Priscila, obrigado pela oportunidade e pelo convite, tá? Rodrigo, apresenta a turma pra gente. A banda é composta pelo Vitor no baixo, Didio na zabumba e percussão, o Vá Vá na sanfona, tem o Edgar na guitarra, o Bahia na batera, e o Vinícius na percussão e no triângulo, e eu faço voz e violão, estou aqui improvisado hoje no triângulo. Legal. Tem algo que eu li que me chamou a atenção. As primeiras influências de vocês foram samba de raiz e a MPB. Isso, na verdade a gente começou a tocar na música, no grupo Afago, a gente fazia uns sambinhas mesmo de roda, um samba mais tradicional de raiz, e aí a gente foi adaptando aos shows o forró pé de serra, né? Na verdade eu só tocava cavaquinho, não cantava, era um outro vocalista, e aí a gente pegou e começou a adaptar, eu comecei a cantar umas duas, três musiquinhas e aí começou a ter aceitação. Cantava muito Falamance, o pessoal, nossa, seu time de voz é parecido com o do Tato e tal. É mesmo, lembro, eu não tinha reparado isso. E aí a gente começou a tocar e no decorrer disso a banda, algumas pessoas foram saindo do samba, né? Então essa não é a formação original. Não é a formação original, na verdade era o Mazinho de Serra, que fazia o rebolo e tantã, e eu fazia o cavaquinho e o Vinícius fazia pandeiro. Depois que a gente resolveu tocar forró, apareceu o Vitor, que é meu primo, né? E a gente convidou o Vitor, até nem era baixista, começou a estudar baixo, né? Há sete anos atrás, e a gente começou a fazer o forró, sem sanfona, né? Com o passar do tempo a gente contratou o Geleia, que era um sanfoneiro nosso, né? E ele que deu todo o passe inicial pra banda mesmo, pra gente fazer shows, apresentações maiores em Brasília, né? E foi um cara que a gente teve um aprendizado muito bom com ele, né? Depois disso a gente já passaram alguns músicos pela banda, né? Hoje a gente tá aí com o Vavá na sanfona, o Didio, que é ex-abombeiro do Forró Lunar, que é uma banda também de nome em Brasília, e adaptou também com a guitarra, que o de gás chegou, a bateria também com o Bahia, então hoje a formação já é de banda mesmo, né? Vocês mesclam o forró universitário com o pé de serra? Isso, a gente, na verdade, a gente faz o forró, né? Existe essa polêmica, né? É, o pessoal questiona muito essa questão do forró pé de serra. Quem que é o forró universitário e o que é o forró pé de serra? Na verdade, isso aí, as pessoas falam que o forró universitário vem da influência de adaptar o baixo no forró, o violão no forró, uma guitarra, uma bateria. Geralmente o pessoal fala que o legítimo forró pé de serra é o forró de trio, né? Eu discordo um pouco, eu acho que o forró pé de serra é aquele forró raiz, né? Com aquelas letras mais tradicionais. E as letras são diferentes. Exato, que fala do suor, que fala de dançar descalço, que fala da raiz do Nordeste, né? Então, assim, no meu ponto de vista é assim, posso estar até equivocado, mas eu já estou há mais de sete anos como banda e como forrozeiro há quase dez anos. Então, assim, pelo que eu pesquiso, pelo meu entendimento, eu tiro essa conclusão. Então, assim, as pessoas criticam, às vezes, ah, o forró universitário não é forró. Não, o forró universitário é forró, porque a gente toca Luiz Gonzaga, entendeu? A gente toca vários trios, o trio nordestino, entendeu? O trio virgulino, que são da raiz também, né? Os três do Nordeste, são trios que começaram no Forró Pé de Serra. Então, assim, é mais essa adaptação musical, com bateria, enfim, com violão, que o pessoal, às vezes, muda essa vertente do forró. Mas tudo é forró, a gente faz forró. Existe um DVD do Gonzaga, que lá existe formação de banda, tem guitarrista, tem contrabaixo, até, às vezes, uma bateria, coisa do tipo, né? Então, assim, essa polêmica, fica nessa briga, né? Do forró universitário aí com o forró a pé de serra. Sendo que, assim, o forró universitário também pegou um pouco da influência do pessoal das faculdades, né? Nessas cidades aí pequenas, interior de Minas. Que veio muito com o Falamonte. Exatamente. O Falamonte que deu o pontapé inicial, né? É, que foi quem carregou essa bandeira inicialmente aí, né? Eles, então, assim, pegou essa ideia do forró universitário devido ao público, que era mais de universitários, né? Então, é mais dessa influência que vem o nome forró universitário, né? Vocês sentem que há uma aceitação maior do forró universitário do que do pé de serra aqui em Brasília, especificamente, ou não existe isso? Não, o nosso foco é o forró universitário. A gente, na verdade, o foco da balalaica hoje é trazer novos forrozeiros. Por que que acontece? O forró é uma cultura que, ela é pouco valorizada. Existe um grupo, né, de forrozeiros. E, assim, aqui em Brasília é bem fechado. Então, assim, o que acontece? A balalaica tenta trazer novas pessoas, novos públicos, novos forrozeiros pro meio, né? Porque acaba que pra você fazer hoje um projeto de forró, a gente tem que contar com o público, né? E as pessoas, às vezes, que gostam do forró, nem sempre podem ir. Então, não é... É uma coisa que é diferenciada, né? Igual o sertanejo, por exemplo, que toda casa que você vai em Brasília tá estupidamente lotada. Então, assim, a gente... O projeto da balalaica hoje é trazer novos forrozeiros. Então, assim, qual é a maneira da gente trazer esse pessoal? É a gente tocando coisa popular. Então, hoje, a gente incrementa no show um MPB, uma música mais tradicional, de repente, do axé, que tá estourada na rádio. A gente traz pro show um sertanejo. Vocês convertem isso no forró. Não deixa de fazer o forró. A gente muda a estrutura da música pra fazer o forró, entendeu? Então, por quê? Porque a pessoa, às vezes, não gosta do forró. Mas ela vê que a gente toca de tudo um pouquinho no forró, acaba que começa a frequentar os movimentos que tem em Brasília. Entendeu? Então, essa é uma maneira da gente trazer, de repente, de mostrar pras pessoas o que a gente faz e como é que é o forró. Entendeu? Tem shows que a gente faz uma apresentação mais popular e tem show que a gente já bota num repertório mais voltado pro forró, que é onde as pessoas já vão e, de repente, já estão até no ambiente e falam, pô, é legal também. Entendeu? Essa é a ideia da gente. Legal, meninos. A gente vai fazer agora um breve intervalo. Continue com a gente porque no próximo bloco tem mais Banda Bala Laica pra você. Não sai daí. O refrão está de volta e hoje eu converso com os integrantes da Banda Bala Laica. Rodrigo, em 2009, vocês gravaram o primeiro DVD, Forró de Quebrar o Sapato, com composições próprias e tem duas músicas no DVD que não são de vocês. É, apenas duas músicas que não são composições da banda. Uma música é do Trio Virgulino, que participou da gente no DVD, que é do Enoque Virgulino, Forró de Pé de Bode. A outra é o Beijo Teu, que é de uma banda da Bahia, do Cangai de Jegue, do Norberto Corvelo. As demais músicas todas de trabalho da banda estão todas no show, estamos tocando todas. e a gente pôde contar também, não só com a participação do Trio Virgulino, mas também com o JP da Banda Mandiaro, que participou do DVD. Tem duas músicas de trabalho dele que ele cedeu para a banda, uma música que ele fez especial, que é o Forró para Todo Mundo, e essa menina, que é um shotrag bem legal, que bota o público para beijar na boca nos shows aí. O que vocês podem mostrar agora para a gente? Vamos fazer Teu Cheiro, que é uma música da Flávia Maltaro também, que é uma das compositoras do DVD. Bora! Ficando longe doido o coração fica apertado esperando você chegar Se as palavras que agora são ditas o vento leva para outro lugar E é por isso que meu sentimento escrevo Peço os poesias sinto nessa canção Ao ver que todo esse amor bandido Chegou a hora de me dar seu coração Vem me dar o cheiro Faz teu carinho Pra eu me sentir bem Nos teus lábios Sinto o gosto do desejo Diz pra mim que vem Vem me dar o cheiro Traz teu carinho Pra eu me sentir bem Nos teus lábios Sinto o gosto do desejo Diz pra mim que vem Vem me dar o cheiro Traz teu carinho Pra eu me sentir bem Nos teus lábios Sinto o gosto do desejo Diz pra mim que vem Simóbio Ótimo, muito legal Essa aí é muito pedida no show? Sempre tá tocando no show Uma música, um shotzinho Pra galera se apaixonar Pra galera dançar coladinho Tá sempre no show Com certeza Quais são as maiores influências de vocês Quando a gente pensa em forró? Eu diria que o Falamance é a principal Não só o Falamance Como o Rastapé Forró Sacana também Voltado pro forró universitário Na verdade foram as bandas que a gente se espelhou E no Pé de Serra? No Pé de Serra Além de Luiz Gonzaga Que é o rei O mestre A gente também toca A gente se espelha muito No Trinor Destino Imagino que em junho Vocês devam fazer Muitos shows Qual é a média Por conta do São João? Ano passado A gente fez ao todo No São João todo Na faixa de 40 shows Com os projetos Que a gente já tem em Brasília Esse ano também A expectativa é muito boa Graças a Deus E aí vocês fazem Em vários locais diferentes Toda terça A gente está no Poizé Na 305 Norte Na Asa Norte E aos domingos Nós estamos lá No Caribenho Que fica no setor De Clube Sul Rodrigo E quais são os projetos Pra esse ano? Vocês pensam em lançar De repente um outro CD? É, nós estamos pensando sim Até ao final do ano A gente está lançando Um novo CD Com as atualidades Que a gente já falou anteriormente Com essa Tudo que está na moda Tudo que está estourado Que para trazer O público para o forró Para trazer novos sorroseiros A gente está pensando em fazer um Está pensando não Irá acontecer uma gravação De um CD agora Até o final do ano Com certeza já vai estar Tudo prontinho Rodrigo Rodrigo Você quer deixar contato E-mail Telefone da banda? Vamos, vamos sim Nosso site é O balalaica.com.br Nós temos o Twitter também Nosso canal no Twitter Que é Arroba Bala Laica No Facebook Facebook.com Barra Banda Bala Laica Nosso telefone de contato É o 617869912 É, lembrando também Que tem nosso e-mail De contato Que é O contato Arroba Bala Laica .com.br Quem quiser também Mandar algum e-mail A respeito lá É só entrar em contato com a gente Meninos, obrigada pela presença No refrão Foi ótimo E sucesso na carreira de vocês Obrigado A gente agradece o convite Ao refrão, tá? TV Justiça Muito obrigado mesmo Não sai daí Porque no próximo bloco Tem uma conversa Sobre música e direito E é no quadro Pauta Musical A gente volta já Vamos nessa corró Trio Mergulhino Quando vejo o pé de bode machucando no salão Fico doido pra entrar no meio da multidão E quando eu entro Boto fogão na fogueira Faço o chão virar poeira Até parar não vir no ar Se a mulher for boa No mocotó Eu me molho de suor E vou até o sol raiar Aí o suapinha Aí o suapinha Pelas pernas Menina vai até o pé Vai até o pé Vai até o pé Começa lá no gogói Vai suando até o pé Vai até o pé Vai até o pé Começa lá no gogói Vai descendo até o pé Aí o suapinha Aí o suapinha Pelas pernas Menina vai até o pé Vai até o pé Vai até o pé Começa lá no gogói Vai suando até o pé Vai até o pé Vai até o pé Começa lá no gogói Vai descendo até o pé Simbam! Ei, Roberto, da bobeira Rochabe É com você, meu filho Quando vejo o pé de bode machucando no salão Fico doido pra entrar no meio da multidão Quando vejo o pé de bode machucando no salão Fico doido pra entrar no meio da multidão Quando vejo o pé de bode machucando no salão Fico doido pra entrar no meio da multidão Quando vejo o pé de bode machucando no salão Fico doido pra entrar no meio da multidão E quando eu entro, bota o fogo na fogueira Faça o chum, vira poeira Até parar no rir no ar Se a mulher for boa de mocotão Me molha de suor e vou até o sol rolar Aí o suapinha Aí o suapinha Pelas pernas Menina vai até o pé Vai até o pé Vai até o pé Começa lá no gogó E vai suando até o pé Vai até o pé Vai até o pé Começa lá no gogó E vai descendo até o pé Aí o suapinha Aí o suapinha Pelas pernas Menina e vai até o pé Vai até o pé Vai até o pé Começa lá no gogó E vai descendo até o pé Vai até o pé Vai até o pé, começa lá no cocó e vai suando até o pé Aí o suorbinga, aí o suorbinga pela perna, menino, vai até o pé Vai até o pé, vai até o pé, começa lá no cocó e vai suando até o pé Vai até o pé, vai até o pé, começa lá no cocó e vai suando até o pé Simbolo! Eita, pode o povo virgulinho Balalaica Balalaica O refrão está de volta e é hora da nossa pauta musical No quadro pauta musical de hoje você confere a canção Em Plena Lua de Mel Composição de Reginaldo Rossi Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo já está comentando Que o seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Sem vergonha de dizer O que falaram que você mais ousa Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Pra conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir Eu recebo a advogada de família Vânia Saraiva Vânia, é um prazer recebê-la no refrão hoje O prazer é todo meu Vânia, a música do Reginaldo Rossi fala sobre traição Existe diferença entre adutério e traição? Existe A traição pelo código penal É um delito E dentro do adutério, na verdade A distinção São coisas distintas Porque adutério é o que? É uma forma de você infringir É uma relação conjugal Então, quando se fala em delito Você está falando de um crime Aí, o adutério, ele não é um crime hoje Dentro da nossa legislação Ele já foi dentro do código penal Deixou de fazer parte em 2005 O adutério Isso, o adutério deixou de fazer parte Dentro do código penal Então, o adutério, na verdade É quando você está praticando um ato Que vai infringir o seu dever de fidelidade A traição você pode trair Não só nos aspectos financeiros Nos aspectos de amizade Não necessariamente nas relações de família O adutério já é especificamente na questão das relações familiares A pessoa que se sente ofendida Que foi traída Pode entrar na justiça e pedir uma indenização por danos morais É, antigamente, pelo código civil E o código penal Com as mudanças das relações familiares O que acontece? Antes ele podia ser considerado até um crime E tinha umas penalidades Quando se cometia o adutério Então, se perdia, por exemplo, uma guarda E a pessoa, uma guarda de filhos Poderia se perder direitos de bens a serem partilhados Mas com as evoluções do direito E até da questão dos costumes do povo brasileiro Essa questão foi com o tempo sendo modificada E hoje, você, por exemplo, no direito de família Quem trai o outro Ou, na verdade, quem comete adutério Em relação ao seu esposo ou companheiro Ele está, na verdade, cometendo um adutério Só que esse adutério não tem consequências Para a questão, por exemplo, de partilha de bens De perda de filhos Então, não tem nada a ver Hoje, a pessoa que traiu Não perde mais qualquer direito Não, não perde Não perde Aí, você me pergunta Qual a consequência disso? Da pessoa Ah, eu cheguei em casa Peguei minha esposa com outro Aí, você entra num aspecto Do dano moral Porque você passa o quê? A cometer A ofender O aspecto O princípio A moralidade Da pessoa traída Da pessoa que Ele se sente humilhado Então, essa humilhação Essa ofensa Ela gera, hoje Uma reparação de um dano Então, você fala assim Mas essa reparação de dano Ela tem como aferir? Não Ela pode reparar Parte Da sua ofensa Do que você se sentiu Ofendido, humilhado Então, existem casos Que, por exemplo Você vai ouvir muito Na mídia Ou Nas decisões Do TJ STJ Pelo país afora Por exemplo Tem uma situação Uma coisa É você chegar Realmente Pegar Ou descobrir Uma pessoa Ou o homem Ou a mulher Com o outro Por exemplo Na sua cama Isso é um Adutério Crasso Pelo refrão Da música Em plena lua de mel Então, você imagina Pensa bem Você criou toda uma expectativa Mas se você olhar Dentro de um contexto Onde, por exemplo Você coloca um complicador Que, pelo refrão Dá a entender Que a pessoa Já era uma pessoa Que tinha fama De namoradeira Então, coloca bem Se ela tinha fama A pessoa que vai casar Constituir uma família Com uma moça Desse porte Desse perfil Você há de convir Comigo Que não é passível De ofensa Que não é passível Não vai A pessoa já tinha uma ideia Já tinha uma ideia Então, qual a humilhação Que ele teria? Entendeu? No caso Do refrão da música Aí, o juiz Na hora de aferir Se a pessoa Tem ou não tem Esse direito De uma reparação De um dano moral Dessa humilhação Sofrida Porque ele foi lá Criou expectativa Constituiu toda uma família Em plena Lodmel Você descobre Mas, na verdade Se a pessoa Já tinha essa fama Então, fica difícil Do juiz Realmente conceder Porque aí não existe Um nexo De causalidade Porque a pessoa Já tinha ciência De que a moça Era namoradeira Aí, o juiz Não condena Na reparação do dano Então, a consequência Hoje Da traição Que seria o adultério Na relação conjugal Na relação familiar Ou no caso De união estável No caso de casamento Que é o caso Do refrão da música Então, você Na verdade A única Hoje A única Consequência Legal É realmente A reparação Do dano moral Tá bom, Vânia Obrigada pela presença No refrão Obrigada a vocês O refrão de hoje Fica por aqui Mas, se você quiser Pode conferir este programa Pela internet É só acessar Youtube.com Barra Programa Refrão Ou, se você preferir Mande uma sugestão Com a sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail para Refrão Arroba stf.jus.br Na próxima semana A gente tem um encontro Marcado E eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música Olha lá Cabro sapá Essa é a banda Balalaica pra vocês Vamos embora Do farró Ele chegou no forró E chamou as meninas Pra dançar no salão Dançou a noiteira Feito o mestre que ensina Forró, chote, baião Ele chegou no forró E chamou as meninas Pra dançar no salão Dançou a noiteira Feito o mestre que ensina Forró, chote, baião Como é que é? Fuzil acelerado Caprichou no baião Eu sou um chote bem levado Arrastando o pé no chão